Quando você começar a olhar dentro dos olhos da tua filha e você ver Deus dentro dos olhos dela, que ela é perfeita do jeito que ela é e que se ela te escolheu como mãe, existe a tua parte de cura que não está sendo feita porque você tem a quem apontar o dedo, a quem dar o veredito final. A culpa é dele. A culpa nunca é do filho. Nunca. Eu tô cortando aqui rapidinho pra te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. Eu vou melhorar a harmonia com a minha filha sendo que o mau humor vem dela. O mau humor pode sim vir dela. Olha que resposta que eu vou dar. O mau humor pode sim vir dela. Mas somente você pode alimentar ele. Puta que pariu. Como você se sente com o mau humor do teu filho, do teu marido, do teu chefe? Indignada. Puta da vida. Mal humorada. Frustrada. Então limpa isso. Porque a forma como você se sente está aumentando o mau humor dele. O mau humor, a negatividade, o pessimismo, ele precisa ser retroalimentado. Puta que pariu. Vou repetir. Um comportamento do teu chefe, do teu marido, da tua esposa, da tua mãe, do teu pai, do teu filho, não importa quem seja. Somente pode existir se retroalimentado. Você e ele. A tua filha emana um mau humor? Lógico que você devolve pior ainda. Pergunta como é que eu sei. O mais um é quanto? Dois. Isso é o que? Matemática. Tá bom. Isso aqui também é. O teu chefe te trata de uma forma negativa. Frustrante. E você? Como está a tua cabeça, o teu sentimento, querendo matar ele, enterrando ele no caixão, no velório dele? Como que você fala com os teus colegas na hora do almoço, do café? Qual é o assunto principal? E o teu marido? Quando você vai dormir, teus pensamentos, teus frustrações, isso é retroalimentar. Tudo aquilo que você pensa está retroalimentando o comportamento seguinte. Bingo. Até você mudar. O que significa é, vem dela, vem, pode ter vindo na memória ancestral, pode ter vindo no DNA, pode ter vindo da barriga da mãe, da tua barriga, da primeira infância. Sim, ela pode ter um comportamento negativo, ela pode ser mal-humorada. Sim, porque meu filho não foi treinado para ser mal-humorado, ele não foi treinado para ser pessimista. Muito disso veio do DNA dele. Hoje não mais, ele nem vai apresentar mais esse quadro hoje. Mas porque conseguimos transmutar todos esses comportamentos retroalimentando corretamente. às vezes eu dou uns gritos, às vezes eu dou uns filitos, assim, lógico que dou, mas predominantemente ele é retroalimentado o mal-humor dele, a reclamação dele, a teimosia dele, ele é o teimoso em pessoa. Ele é exatamente as crianças índigos que tem ali a sua, né, são crianças mais difíceis, porém vieram com os seus dons aqui para o mundo, né, suas missões. Mas vamos lá. Então, muito do comportamento do Arthur também veio no DNA, na sua ancestralidade, também foi ajudado por ele, que entra em ressonância com o nosso mundo, com os nossos comportamentos, né, e ao mesmo tempo ele me escolheu. Se ele me escolheu, escolheu as manas, escolheu nossa história, escolheu nossa família, a Elaine como mãe, é porque eu também tenho um propósito com isso. E dentro desse propósito que eu tenho com ele, eu preciso ajudá-lo. Porque a cura dele é a minha cura também. Por isso que antes eu falei será que o mau humor vem dela? Não. 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 Mil vezes não. Vem de vocês. Você é culpada por isso. Tô brincando. Mas é. Mas tô brincando. Você é responsável também. E isso é lindo. E isso é assumir o meu percentual de responsabilidade sobre a minha vida. é meu filho. Tá na minha vida. Eu dou conta. Aí eu adoro essa frase. Eu falo isso em relação à dívida. Tem uma dívida? Não importa quanto seja a tua dívida. Se está na tua vida, se está no teu nome, você dá conta de pagar. Deixa de ser vítima. Enquanto você não pagar as tuas dívidas, você não prospera. Dívida é débito no universo. E quando você declara pagar isso, você paga. É lógico que você paga. Você não paga por falta de consciência. Você não resolve essa história por falta de consciência. Apenas isso. Então significa que ela emitiu um mau humor pra mim. Como que eu mandei de volta? Qual foi o meu comportamento, minha atitude, a minha ação? Foi bem humorada. Então Elaine caiu por tese a tua historinha pra boi dormir, minha mestra. Será? Se eu sou a mestra, é porque eu sei aquilo que eu estou falando. Puta que pariu. Eu nunca blefo em nada. Eu tenho experiência, mas mais do que qualquer coisa, formação suficiente, estudo suficiente pra não blefar nunca. Ela foi mal humorada com você. Tua mãe, teu marido, teu chefe, teu filho. E você? Não, eu fui legal. Então, minha mestra querida, caiu por terra de novo. Será? Segundo dia. Ela foi mal humorada com você. E você? Eu continuei sendo legal. Será? Ela foi mal humorada com você. E você? Eu continuei sendo bem humorada, continuo acolhendo, conversando. Mais uma semana se passa. Ela foi mal humorada com você. E você? Tô de saco cheio. Puta que pariu. Não aguento mais isso. Ela foi mal humorada com você. E você? Onde eu quero chegar? você ser legal uma vez não quer dizer bosta nenhuma. Você ser legal duas vezes, três vezes, cinco vezes, o que tem de mérito nisso? Não tô nem te entendendo onde você quer chegar. A retroalimentação vem da consistência. Predominantemente. Quem é você de verdade? Quem é o teu eu sou? Você ser legalzinha um dia? Dois dias? No outro você está batendo, gritando, chorando, bestemando, falando mal, reclamando, falando pra vizinha, pro periquito, papagaio, mal, teu filho? Quando você alcançar o nível atômico do átomo, o nível interno, a predominância de transmutação, de transformação, quando teu filho te apresentar mal humor e você apresentar o acolhimento e você apresentou, ele apresentou esse comportamento e você de novo apoia o acolhimento e isso passou a ser a tua estrutura, a tua consistência. Não tem como ele te devolver mal humor porque o que está indo de você é o bom humor. Ele vai receber essa frequência. Por que ele não recebeu no primeiro, segundo e terceiro dia? Porque é um processo. Puta que pariu. Igual o gelo. Você colocou o gelo no congelador. Cinco minutos depois abriu a porta. virou gelo? Não. É um processo. É um processo de mudança atômica. De mudança de temperatura. De estado líquido para gasoso. Metaforicamente falando, é um processo onde você precisa manter a consistência. Por isso que se você falar hoje eu sou rico. Você é rico amanhã? Lógico que não. E nem nunca vai ser. Imagina a Helene que é milionária. A Helene fala meu Deus do céu quanto dinheiro eu gastei eu vou ficar pobre. Eu estou pobre amanhã? Não. Se eu vibrar na pobreza durante um ano talvez eu comece a piorar. O que eu quero dizer é que precisa de dedicação para mudar o comportamento retroalimentado por você e do teu filho. Precisa de dedicação para você ficar rico. não é falar um dia, dois é ter certeza que é isso que você quer não importa o que aconteça por isso não importa se algo ruim ou bom acontecer eu estou determinada eu estou confiante sai da frente que eu vou passar. Mudou tudo, né? Tá nesse nível? Ou tá aí com vítima, não vítima vítima, não vítima vítima, não vítima vítima, não vítima assim como você precisa de muita dedicação e esforço para ficar pobre. você não fica pobre de um dia para o outro nem de seis meses para o outro você precisa fazer muito esforço para acabar e falir com a tua vida e se tua vida está acabada e falida não bota culpa em nada nem em ninguém é responsabilidade tua por quê? Porque você se dedicou muito, mas muito para isso não é de um dia para o outro de um mês para o outro seis meses para o outro nove meses para o outro pelo menos um ano você vibrando todos os dias na vitimização no fracasso no coitadinho aí aconteceu uma coisinha perdeu o emprego não foi o emprego que te faliu você já era falido o emprego foi só uma consequência que ativou que validou ainda mais como você já se sentia puta que pariu é isso então quando você começar a olhar dentro dos olhos da tua filha e você ver Deus dentro dos olhos dela que ela é perfeita do jeito que ela é e que se ela te escolheu como mãe existe a tua parte de cura que não está sendo feita porque você tem a quem apontar o dedo a quem dar o veredito final a culpa é dele a culpa nunca é do filho nunca nunca é de ninguém a responsabilidade sempre é minha eu não tenho poder sobre o outro mas sobre o que ele provoca em mim eu tenho minha filha não pode me deixar triste não pode me afetar eu que me afeto eu que me entristeço porque entre nós existem memórias que estão sendo compartilhadas que estão gerando essa situação quando eu limpo o campo e eu transmito muito amor genuinamente eu faço a minha parte eu acolho eu converso eu dou meu amor mesmo que quando o cara dá uns tapa eu vou mudando a vibração que existe aqui nesse campo aqui no meio esse campo é de energia e essa energia entre eu e ela está tomada de coisas ruins que saíram do meu pensamento do meu sentimento da minha frustração do meu fracasso das minhas expectativas da minha vitimização que lindo né mas não 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto Eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir Que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar Eu te vejo no próximo vídeo Um beijo de luz, amo você!